Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês gente? Bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal e já atualizando vocês aqui do babado. Gente, é sério, já atualizando vocês aqui que eu vou fazer visitação, a gente vai visitar apartamentos aqui na minha cidade e eu vou mostrar para vocês, né, vocês vão acompanhar tudo em primeira mão. Hoje é quarta-feira, agora são exatamente 1h35 da tarde, a gente marcou para 5 horas da tarde, né, mas aí eu vou mostrar para vocês, eu vou me arrumar, arrumar luzinho. Brá não está em casa, né, ele foi para a casa da madrinha, ele vai toda semana para lá, gente, antes que vocês me perguntem, ele vai toda semana para lá. E esse apartamento que a gente vai olhar hoje está custando 450 reais, né, bem alto no nosso orçamento, porque quem sabe a gente paga aqui 300 reais, ou seja, 150 reais a mais é muita coisa, mas o rapaz da imobiliária falou que vai conversar com o dono para baixar para 400, mesmo assim vai estar um pouco acima do nosso orçamento, que o nosso orçamento, né, a gente paga aqui 300 e vai aumentar 100 reais de alguma coisa, né, 100 reais é a energia da nossa casa, porque para quem não sabe, aqui vem 100 e pouco. E o Luizinho está dormindo, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, gente, ele está dormindo, coloquei ele para dormir agora, né, ele mamou e dormiu. E é isso, meus amores, ó, tem alguma loucinha para lavar. Gente, olha esse mosquiro, meu Deus do céu. Aqui eu estava fazendo papa, porque para quem não sabe, eu estou de dieta, estou tentando. E agora eu vou separar minha roupa, né, para ele. E o Luiz separado de Luiz também, que o Luiz pediu para me separar dele e passar ferro para ele, né, gente, porque ele está no trabalho. A minha maior conquista é comprar o guarda-roupa. Nem que eu fique sem armário, gente, eu também fico agoniada, porque as panelas ficam tudo dentro das caixas, as tijelas tudo dentro das caixas, as compras dentro das caixas. Mas eu quero o guarda-roupa, gente, porque eu não aguento mais isso, ó. Você pega uma roupa, cai mil. Acabei de fazer minha sobrancelha, gente, ó. Eu fiz na pinça, quem faz minha sobrancelha sou eu mesma. E não tem nada, nem reina, nem nada, ó. Enfim, gente, ficou bonitinho. Agora eu vou fazer uma chapinha no cabelo, porque ele está bem feio, bem cheio. E depois eu volto aqui para vocês, já arrumada. Gente, já estou pronta, ó. Eu fiz uma makezinha bem simples mesmo, só passei uma basezinha, um blush, um rímel e já era. Aí fiz uns caixinhos no cabelo também, ó. E o barulho. Fiz uns caixinhos no cabelo também, gente, ó. Aí botei esse croppedzinho e essa calça pantalona, ó, preta. Eu amei, gente, botar esse croppedzinho, porque está tão quente e ele é tão aberto. Vou mostrar aqui no espelho para vocês verem. Ó, gente, botei esse croppedzinho faixa, aí a calça pantalona, ó, preta. Ela é muito linda, gente. E é isso, ó. Fiz uns caixinhos. E agora estou só esperando o Luiz terminar de tomar banho para a gente poder ir. Já estamos descendo, gente, ó. Coloquei aqui uma bolsinha só para dar um tchan no look. E é isso, estamos super atrasados. Mas o que importa é a gente estar lá, né? Tem que avisar o rapaz ainda que vamos se atrasar como sempre. Porque já é a segunda vez que a gente fala para ele um horário e chega o... Atrasada como sempre. Atrasada como sempre. E aí, vamos lá. E aí, corre o... Aqui é a lavandeirinha Aqui é a cozinha Entrando aqui Tem um quarto Aí entrando aqui É outro quarto E aqui é o banheiro E tem a varanda No outro lado tem preocupação que eu não pensei aqui É o presidão Quando se choveu no outro lado E se choveu mais conservado É E Maria que despreitava em mim É se choveu lá E aí A guarda da sua Passou um detalhe E aí É pelo lado Fim de lá O lado Do meu negócio O meu negócio É Eu acho que O que é mais a cadeia É Eu não gosto Eu gosto mais afastado Também, Luiz. E eu quero andar ali. Tem uma doente. Tem. Tranquilo, cara. É bom também. É aquele do ano, meu celular. É, esse aqui, aquele lá. Esse aqui está tudo. É, esse aqui está bem novo. Aí eu disse que tem uma janela assim, né? É o outro, o quinto dele. É esse aqui. Tem uma janela assim. Tem uma janela assim. Que há 15 dias tem uma janela assim. Não dá para ver o... É, eu sei. Agora é esse manhã. Pronto, gente. Acabei de sair lá do apartamento. Agora eu estou indo aqui no centro, né? Porque eu vou ir lá para a casa do Rodrigo. Porque a gente vai tomar café lá, gente. Eu vou acabar com o sol dos séculos. Se lembra desse momento com a limpeza perfeita. Na época, você encontra o melhor Cisca. Pelo menos, menos, menos Por isso. E por isso. Já comunicado? Senhora Luminar E é isso, meus amores Curte esse vídeo que o YouTube vai entender Que o meu vídeo é legal e vai começar a recomendar pra mais pessoas Deixa aqui nos comentários Sugestões de vídeo pra eu estar gravando Se inscreve no canal pra você fazer Parte dessa família E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado Acompanhe o vídeo, não se esqueça de se inscrever De compartilhar com seus amigos Familiares, colegas Porque vai sair bastante videozinho aqui no canal Conteúdo legal, vai sair videozinho De mudança, lavando a casa Lá, gente nova E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado E é isso Um beijo, tchau, tchau E até o próximo vídeo Adiós